Lave as mãos Se você está contente, lave as mãos Se você está contente, lave as mãos Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, lave as mãos Se você está contente, ensaboe Se você está contente, ensaboe Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, ensaboe Se você está contente, enxague bem Se você está contente, enxague bem Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, enxave bem Se você está contente, seque as mãos Se você está contente, seque as mãos Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, seque as mãos Legenda Adriana Zanotto